BMW M4 com complexo motor S55 que vai aqui onde eu estou de pé. Vamos aproveitar que a gente tem um carro aqui em serviço, está fazendo um kit de estágio 2 preparando o motor para aumentar um pouquinho de potência. Vamos falar um pouquinho do S55 porque agora a gente tem acesso a áreas que geralmente você não consegue ver. Vamos falar também de resultados de potência e torque desse kit que a gente está instalando aqui e vamos falar de um assunto polêmico para esse motor S55 que é o Crank Hub. Vamos mostrar o que é isso e por que tem que trocar. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considere agora se inscrever no canal da Vanguard e ativar as notificações e não esquece de deixar a curtida porque ela ajuda muito a gente a continuar a produzir esse tipo de conteúdo exclusivo. Então, vem com a gente! Bom, então vamos começar falando aqui por que a gente tirou o motor do carro para fazer esse serviço. A instalação do Crank Hub, que fica localizado aqui na frente da polia do virabrequim, é o componente onde a polia é acoplada, ela pode ser feita de diversas maneiras. Uma dessas maneiras é a gente fazer pouca desmontagem, mas trabalhar também com pouco espaço. Pode parecer mais fácil a gente desmontar só o conjunto dianteiro e os periféricos que estão aqui na frente do motor para fazer esse serviço, é um jeito de fazer, mas a grande verdade é que a gente trabalha com visão limitada e espaço limitado também. Então, nesse caso, a margem para erros é um pouco maior. E existe um outro jeito de fazer, na verdade outros dois. O segundo seria fazer a desmontagem da dianteira do veículo também, tirando o para-choque. Depois que você, na verdade, tirou o conjunto de radiador e condensador aqui, tirar o para-choque é mais uma etapa, certo? Para você acessar aqui à frente. É também um jeito de fazer e isso também depende do tipo de ferramenta que você tem, porque a parte de aperto e torque, principalmente desse parafuso aqui, ela não é brincadeira. Então você precisa de ferramenta especial e muitas vezes ela não encaixa, dependendo do modelo que você tiver aqui pela frente. Aí o técnico tem que desmontar a frente para entrar com a ferramenta e fazer o aperto desse menino aqui. E uma outra maneira também que a gente tem para fazer, que é uma maneira que a princípio impressiona, né? Mas é uma maneira que a gente gosta de trabalhar aqui, porque a gente trabalha com espaço, o técnico trabalha de pé e a gente tem liberdade total para ver o que a gente está fazendo e fazer também, acessar o motor, desmontar, que é sacando o conjunto do motopropulsor que vocês estão vendo aqui. Para fazer isso precisa de alguns equipamentos e de ferramental também. Isso na verdade é uma prática aqui na Vanguard, a gente faz isso com bastante frequência, porque o que a gente faz aqui é muita parte de manutenção, então remover motor e transmissão faz parte do nosso dia a dia e aqui a gente já está acostumado e até prefere fazer desse jeito. E é um jeito também bem legal para a gente acessar o motor, os componentes e até explicar um pouquinho de como isso aqui funciona. Eu vou falar um pouquinho depois, mais para frente no vídeo. Agora vamos falar de Crank Hub. Então agora vamos falar de Crank Hub, o que que é isso? Eu estou aqui com o Crank Hub original do carro e ele é composto por três peças. A própria flange, esse anel, que é um anel de atrito e a engrenagem onde fica presa a corrente que movimenta os comandos de válvulas. Então essa peça fica aqui, ligada ao virabrequim do carro que fornece a força, a motriz. A gente tem uma corrente lá dentro que passa por essa engrenagem, ela é dentada, significa que ela tem um sincronismo e ela vem aqui para cima, certo? Para os dois comandos. E aí dessa forma, enquanto o virabrequim gira, a gente gira também os comandos de válvula e eles giram numa dança que causa o movimento do pistão com o movimento de abertura de válvulas. Então o pistão desce, sobe e a válvula abre e fecha na hora correta seguindo o ciclo outro, né? Isso aqui é um motor a gasolina. Então a gente tem a fase de... esqueci, não acredito que eu esqueci isso. Então a fase lá de admissão, compressão, expansão e exaustão, certo? Então os componentes têm uma ordem como se fosse uma dança, como se fosse aquelas aberturas da FIFA ou das Olimpíadas, onde todo mundo dança bonitinho e aquilo parece ter vida própria. É o que acontece em todo motor, certo? Bom, a dança tem que ser sincronizada, certo? Se a gente... se o virabrequim ou as válvulas pularem o dente e saírem de sincronismo, a gente pode ter problemas sérios. E o problema mais sério é o encontro de pistão com válvula, certo? Ok, o que acontece é, para os casos que são remapeados nesse motor aqui, principalmente, existe um problema aqui em relação a essa engrenagem sair dessa fase. Se você notar, essa engrenagem, o que a gente chama, e ela é livre, ela não tem uma chaveta que prende ela ao próprio hub, certo? Lembrando que aqui a gente tem o virabrequim, o hub entra no virabrequim, a gente tem um parafuso que prende, que faz pressão nesse sentido, certo? E junta o movimento dos dois, os dois sempre vão virar juntos, e aqui a gente tem essa arruela sendo espremida por esse parafuso. A única coisa que faz com que essa engrenagem acompanhe o movimento de todas as peças é o atrito causado por essa arruela de encosto aqui, ela é uma arruela que tem uma superfície bem rugosa, né? E isso prevém o atrito para manter esse conjunto rodando junto, o virabrequim, o hub e a engrenagem da corrente. O que acontece é que esses carros, principalmente nos motores, são remapeados e acontece isso aqui. Então a engrenagem gira em falso e todo o sincronismo do motor, que está feito aqui pelos dentes dessa engrenagem, das engrenagens lá do comando e a corrente, acaba pulando. O motor sai de fase e na maioria das vezes ele morre, independente do cenário que você está, também pode atropelar a válvula, certo? Então, para corrigir isso, existiram alguns projetos, esses problemas começaram a aparecer há algum tempo atrás. A gente não é a primeira vez que a gente vê isso, a gente já viu acontecer isso numa M3 com nitro, um carro de competição que só andava em pista, inclusive. Foi o primeiro carro que a gente viu sofrer esse problema e na época já tinham algumas soluções, fizeram soluções iniciais com uma engrenagem chavetada, então o pessoal usinava aqui, botava uma chaveta como se fosse uma trava que impedia o movimento, uma trava aqui assim, que ligava o hub à engrenagem, o que acontecia depois que você botava a chaveta, a engrenagem trincava, saía de fase do mesmo jeito e hoje o que a gente tem é uma peça usinada, certo? Que tem o hub e a engrenagem numa peça única. Então isso aqui nunca vai gerar, porque isso aqui está fundido, é o próprio material aqui onde foi construído a engrenagem. Então dessa maneira a gente faz o upgrade, a gente tira esse modelo de fixação da engrenagem que a BMW fez por arruela e faz ela por fusão, assim. A peça é uma coisa só, maciça, e isso daqui não vai mais soltar. Só faltou um adendo aqui, esqueci de falar também das estrias, né? No momento que a gente fala o aperto, essa peça ela entra com resistência e cria alguns sucos dentro do virabrequim. Então existe também uma segunda união que não existe na peça original, que é lisa, né? Então de novo a gente tem uma segunda arruela aqui na peça original e só o parafuso fazendo a força e aqui nessa peça a gente tem essas estrias que entram criando uma cavidade e se unem também, né? Travam ao virabrequim. Então é a fusão dessas duas peças mais essas estrias aqui que travam todo o conjunto aqui do hub. Então isso é um upgrade para esse motor. A gente faz o serviço uma vez e o motor já tem esse upgrade e não vai correr esse risco, certo? Isso é uma característica do S55. Cada motor tem o seu projeto, mas aqui a gente tem um calcanhar de aqueles desse motor e essa é a solução. Bom, então o crank já foi instalado, certo? Aqui a gente precisa de um pouquinho de ferramenta e força para fazer ele entrar. Não vai mais rodar. E com ele instalado e a corrente agora e o motor em sincronismo, eu vou girar fica mais fácil entender na prática. Então eu vou girar o virabrequim e a gente percebe o motor fazendo aquela dança, certo? A corrente está passando aqui, é essa daqui e existe uma dança conforme o pistão desce e as válvulas abrem e fecham, certo? Então o que acontece quando quebra aquela engrenagem, na verdade ela não quebra, né? Ela sai do sincronismo porque aquele atrito que está prendendo a engrenagem ao hub não é o suficiente e a força é maior e a engrenagem gira, é como se esse cara girasse e isso aqui ficasse parado. Isso dá aquele desencontro do sincronismo do motor e aí ele perde o ponto, morre e pode atropelar a válvula, certo? Vou girar de novo só para entender. Bom, então vamos aproveitar que a gente está com o S55 aqui e fazer um pequeno tour pelos componentes desse motor. Vamos começar pela frente aqui. Aqui a gente já vê uma das características do S55, aqui no meio esse seria o bloco, é um bloco closed deck, muito do que a gente vê no S55 na verdade vem do N55, então alguns componentes são os mesmos e outros foram mudados, certo? Primeiro que chama a atenção é a bomba d'água, nesse caso uma bomba d'água que não é elétrica, diferente do N55 que tem uma bomba d'água elétrica aqui, o S55 é uma bomba d'água mecânica. Depois aqui em cima a gente tem o famoso sistema Vanus da BMW, com as solenóides para atuar e os dois atuadores, cada um em cada comando e aqui a ideia é você atrasar ou avançar o momento de abertura dos comandos para o motor ser mais eficiente em baixa e em altas rotações. Depois aqui por cima a gente percebe também o S55 tem o complexo sistema de valvetronic com o atuador e o sensor aqui nesse componente, já falamos bastante do valvetronic aqui no canal, são todas essas molas que atuam no levante das válvulas de admissão. Na verdade o carro pode até funcionar ainda que em modo de emergência sem a borboleta, só fazendo a alteração dessa parte do levante das válvulas aqui. depois a gente tem aqui em cima ainda o sistema de injeção direta, já vou falar das bombas que estão lá embaixo, mas a gente tem aquele rail que vem aqui em cima nos injetores, o sistema de ignição, então se eu tenho os injetores aqui e eu tenho as velas aqui lá dentro da câmera, a gente tem os dois nesse formato, diferente da Volkswagen e da Audi, por exemplo, que põe os injetores pela lateral, angulados, e não em cima. Depois aqui desse lado, diferente do N55 que tem uma turbina só, o S55 ele divide em duas turbinas, então uma para cada três cilindros, são duas bancadas diferentes, então o controle de mistura é por bancada, apesar de ser um motor em linha, não é um V6 aqui. As turbinas tem atuadores eletrônicos já e a gente percebe também a complexidade que tem aqui pelo fato da gente ter duas turbinas, então a gente tem que ter as tubulações de refrigeração em Y, o retorno também, a alimentação de óleo, é muito mais complexo e também todas as passagens de gases e o formato dos downpipes, bem espremidos no formato oval e não cilíndrico, porque não tem muito espaço aqui, está tudo dividindo espaço com a turbina, as tubulações, o coxim do motor, está tudo meio que passando e espremido aqui dentro, bastante curva, mas funciona bem. Aqui eu tenho uma bomba de recirculação do fluido de refrigeração, quando você desliga o carro e as turbinas estão bem quentes e você desliga o motor, ou seja, deixa de passar óleo, então o óleo fica parado aqui e às vezes a turbina, dependendo de como você tivesse andado, pode estar até incandescente, laranja, isso vai prejudicar o óleo que está lá dentro, então tem um sistema, uma bombinha elétrica para circular a água, mesmo depois que você desligou o carro e tentar refrigerar, tentar refrigerar as turbinas. por isso que você precisa na época mais antiga você precisava desligar o carro que era turbinado e tal, você precisava na verdade parar, deixar ele ligado uns dois minutos para o sistema arrefecer e aí você desligava. Hoje tem essa bombinha aqui para quando você esquece, tudo controlado eletronicamente. Depois aqui quando eu girei a gente percebeu que existe uma outra corrente aqui, está ligada a esse eixo, a essa engrenagem que tem um eixo e isso daqui é o sistema de vácuo e de bombas de alta que está aqui desse lado. Então o N55 é famoso nos kits de estágio 2 que a gente faz a instalação, a gente tem uma limitação da bomba de alta e no caso do S55 nós temos uma bomba de alta e duas bombas de alta na verdade porque esse motor originalmente já produz os 410 cavalos então são duas no S55 e uma só no N55 e geralmente passa para lá por volta dos seus 390 400 de motor aqui tem duas sistema de canister coletor igual do N55 localização do módulo também e por último aqui atrás uma transmissão Getrag de dupla embreagem sete marchas bem capaz e pouco problemática não é uma transmissão que a gente vê dando grandes problemas e a gente também já fez upgrade aqui das embreagens infelizmente na época a gente não estava gravando vídeos para o canal ainda mas já trabalhamos com upgrade de embreagem aqui nesse carro enfim este é o moto propulsor do M4 vamos falar agora sobre potências e upgrades aqui para a plataforma com troca de componentes e reprogramação do módulo lá no Dinamômetro bom S55 de volta aqui para o chassi do M4 ainda algumas coisas que eu não falei lá atrás chamam a atenção aqui primeiro a gente pode falar que o sistema de watercooler desse carro ele está um pouco que posicionado aqui em cima do motor eu não vou falar a palavra jogado mas a gente percebe que não é uma coisa isométrica não é algo equilibrado certo eles botaram o sistema de watercooler aqui lembrando que o S55 tem a sua origem no N55 então a gente tem uma das captações das turbinas ainda no mesmo lugar do N55 vindo aqui pela frente do motor e terminando aqui próximo da caixa de roda dianteira esquerda e agora com a segunda turbina a gente precisa pegar uma segunda captação e ela está aqui do outro lado agora na caixa direita outras coisas que chamam atenção é esse recorte aqui em cima desse acabamento que no caso aqui é de carbono dando passagem aqui para os watercoolers que estão passando para os dutos do watercooler que estão passando por aqui e por último também esse cachecol de fibra de carbono que toda M3 e M4 tem que é na verdade a barra de sustentação superior aqui da suspensão para dar aquela rigidez torcional aqui para o eixo dianteiro e isso contribui com a tocada desse carro que é bem cirúrgica falta só para combinar com o carbono aqui a parte dos intakes da Eventure mas não foi o que a gente fez aqui nesse projeto especificamente mas combinaria bem com o restante de carbono que a gente tem aqui no cofre da M4 bom S55 original na M4 a gente está falando nesse modelo 431 cavalos declarados pela BMW e 55 kg força de torque vamos entrar agora naquela enxurrada de números lá atrás do carro bom dos 431 cavalos que a BMW declara aqui nesse carro a gente mediu aqui nas melhores passadas com pódio no tanque 399 cavalos de roda e 56 kg força de torque depois com a instalação dos upgrades que a gente fez aqui de hardware e a reprogramação da central para explorar mais performance e produzir mais torque nesse motor a gente chega aos resultados ali de 480 cavalos de roda e 72 kg força de torque a gente estima também por volta de 530 a 540 cavalos no motor mais do que a potência que esse carro agora tem depois da instalação desse kit e lembrando que aqui a gente está falando de uma plataforma que ainda está sub-explorada ainda dá para tirar mais desse motor com alguns outros upgrades de hardware principalmente turbinas lembrando que aqui a gente está falando de um motor forjado de fábrica o que chama atenção são os 72 kg força de torque num carro de tração traseira um câmbio de dupla embreagem com trocas bem agressivas e também famoso por ter uma das tocadas mais ariscas do mercado na verdade transformam todo esse conjunto eu explico bom então funciona mais ou menos assim a gente baixa a marcha terceira marcha eu estou mais ou menos aqui a 90 km por hora 3.500 rotações se eu der pé o controle de tração entra e me salva isso porque o jeito que esse carro entrega agora agora o seu 72 kg força de torque no chão é um jeito um pouco mais bruto do que o convencional e esse carro na verdade é famoso por isso a M3 e M4 é um dos carros que tem uma razão de sinistro maior do que o normal aí no mercado brasileiro há vários vídeos desse carro também perdendo o traseiro e se acidentando ali quando o dono está tentando fazer algum tipo de brincadeira controle de tração entra de quarta marcha é uma coisa assustadora na verdade mas a ideia aqui é não fazerem uma besteira só testar o carro mesmo vou falar também um pouquinho do ronco da S55 ele é famoso por ter esse ronco um pouquinho mais ecoado um pouquinho mais aberto como se você estivesse ouvindo aquele som de um 6 linha clássico mas em baixa resolução com arquivo de MP3 e poucos Kbytes sem definição é mais ou menos essa sensação que a gente escuta do motor eu já falei mais disso lá no vídeo da M2 com o motor N55 lá no N55 por a gente ter uma turbina só a gente não tem essa divisão das bancadas e o som é completamente diferente lembra um pouquinho mais o som de um controle de tração está entrando é incrível isso lembra mais o som de um 6 linha mais clássico e aqui a gente tem esse resquício essa nota do 6 linha mas é como se estivesse em um arquivo de baixa definição faltam os agudos aqui no rom é a impressão que dá também tem aquela coisa o pessoal geralmente pede para melhorar a resposta do pedal do acelerador quando a gente faz remaps mas nessa plataforma isso daí é contraproducente melhorar a sensibilidade do pedal aqui da M3 ou da M4 significa que a gente vai ter menos margem para modular o pedal e conseguir atingir aquele limite de grip principalmente se eu estiver com controle de tração desligado então as tabelas de pedal desse carro no mapa que são aquelas de 12 por 10 estão todas originais a gente a gente não vai mexer nisso porque isso vai na verdade só atrapalhar né se bem que pensando daria para fazer o contrário daria para deixar o pedal um pouquinho mais elástico fazer em vez daquela reta daria para fazer uma barriga talvez daria mais um pouquinho de margem para trabalhar o pedal que é um potenciômetro né ele teria menos sensibilidade e um curso maior um curso mais elástico isso permite você achar você ter mais espaço para achar aquele ponto aonde você vai perder a aderência e e o carro vai para algum lugar que você não queira controle de tração aí carro divertido bem cirúrgico bem capaz mesmo mas com controle de tração ligado já falei isso eu arrisco dizer que eu sei tocar mais gaita do que tocar esse carro aqui a verdade é essa isso é que é daqueles carros que você tem que passar alguns algumas semanas alguns meses se acostumando com os feedbacks para a tocada para conseguir extrair realmente o o suprassuma aqui o o suco dessa plataforma essa plataforma é bem bruta bem capaz também a US55 é um motor forjado dá para trocar a turbina dá para entrar com injeção complementar dá para botar com dá para entrar com intake dá para fazer um upgrade no watercooler tem muita coisa que dá para fazer ainda nessa plataforma dá para botar nitro que nem eu tinha citado aquela M3 no início do vídeo enfim é uma plataforma que aceita bastante modificação já está fora de linha na verdade não vamos ter mais S55 próximo BMW que motor BMW que vai entrar nas M3 e M4 e outros veículos da M é o S58 baseado no B58 motor também que tem muito potencial já está na venda no Brasil nas X3M X4M são carros que depois de remapeados pela tração 4x4 estão abaixo de 3 segundos a gente já viu alguns resultados aí e também vai ser um outro motor aí que vai impressionar bastante plataforma também bastante capaz então é isso senhores se vocês tiveram uma BMW quiserem saber mais desses kits de preparação os níveis de potência as peças que a gente tem que substituir a gente tem um portfólio completo de BMW lá no nosso site avgd.com.br você seleciona BMW seleciona o veículo que você tem e lá a gente tem 95% dos modelos que são vendidos hoje e bem detalhado também o catálogo certo lembrando também que aqui na Avangard a gente faz manutenção e revisão desses carros diariamente e esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Avangard imagina sair toda hora do pedágio desse jeito que tá então o